Olha, xerife, meu amigo branco, olha, tá no banhozinho de sol, hum? Cuida, menino, que aqui tá bom demais. Bora, xerife. Bata aí, xerife, passa câmera. Aí tá certo, pai. Cuida, tô por carro, tô por carro, só no banhozinho de sol, hum? Cuida, cuida, só no banhozinho de sol, hum? Que assim, hum? Aqui na casa do amigo d'água, a galera aí, ó. Cuida. Ô, maquinário, cuida, menino. Bora, xerife, enche e bate. Cuida. Bora. Aí. Aí.